Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um glitch de infinito solo, monstro, funcionando na atualização 1.22 Para a nova geração, então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Galera, vamos bater mil likes nesse vídeo? Então deixa seu like aí, monstrão, pra ajudar o canal do Mercena É o seguinte, nesse glitch solo de duplicar carros, a gente vai duplicar super carros Também funciona com carros normais, certo? Que nem esse Mas a gente vai usar, né? Um super carro No meu caso, esse Adder que você está vendo É o seguinte, primeiramente você vai fazer isso aqui numa sessão apenas por convite Que esteja só você pra ninguém atrapalhar, certo? Agora é o seguinte, você vai precisar ter vagas vazias na sua garagem Eu tenho aqui duas vagas vazias vazias, você pode ter mais vagas vazias aí Agora é o seguinte, você vai pegar um super carro Tunado, ele tem que estar tunado, você vai tunar ele o máximo que você conseguir Vai sair da garagem E é o seguinte, você vai precisar ter duas garagens no mesmo prédio, certo? Eu tenho duas garagens no mesmo prédio E esse glitch, ele funciona em qualquer garagem, né? Que você consegue ter duas, qualquer prédio que você consegue ter duas garagens E que próximo ao prédio tem algum local onde você consiga travar as portas Esse método eu vou utilizar, né? Esse local aqui, para travar as portas do carro Como vocês viram ali, eu aperto o triângulo aqui Ele se teletransporta para dentro do carro, certo? Agora você vai pegar um carro da rua Vou pegar esse aqui, uma tigueira E vai ir até aqui, atrás do super carro, certo? Chegou um maninho ali, vou botar ele para correr O imprevisto acontece Não, 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 mano Caraca Deixa eu tirar aqui Polícia rapidinho Beleza Posicionou o carro aqui atrás do super carro O que você vai fazer? Primeiro Você vai abrir o celular Vai aqui em serviço rápido Vai ir em modo aleatório Entrar em disponível E aceitar Beleza Vai começar uma contagem ali embaixo O que você vai fazer? Abre o celular novamente Vai aqui na lista de serviço Abre o serviço Agora é o seguinte Você vai apertar o triângulo para entrar no carro E antes de entrar você vai aceitar o serviço, certo? Você tem que fazer isso assim Antes de você entrar no carro Você vai aceitar o serviço Se não, você não vai conseguir Colocar o carro na garagem E você vai levar esse carro Até a garagem E vai deixar ali Marcado A opção da garagem No caso No caso a garagem que está vazia Com vagas vazias Agora você vai esperar Aparecer ali embaixo Baixando E carregar a missão Beleza Deu um bug E carregou a missão O que você vai fazer? Simplesmente você vai apertar a bolinha Para sair E depois Duas vezes o X Rapidamente aí Para confirmar a garagem Também na sequência Então X Confirmou a garagem Você vai aparecer ali na rua Aperta o triângulo Você vai aparecer aqui dentro do carro Certo? E como vocês podem ver O carro vai dar essa bugada monstra Ali na entrada da garagem E você vai aparecer aqui Na garagem Com um adder Aqui ó Zeradinho Agora Você vai sair da garagem E aqui fora Vai estar um outro carro Certo? Um outro super carro Então galera A gente duplicou aí o super carro Então eu vou colocar ele aqui na garagem Para vocês verem É um glitch simples Esse aqui é só um Dos métodos que eu vou Ensinar para vocês Então ó Duplicou o carro Certo? Eu vou fazer ali rapidinho Mostrar novamente Porque o NPC Me atrapalhou Então vamos novamente Lembrando que tem alguns carros É... Bugados Que ele não vai duplicar Mas O adder aqui Foi de boa E lembrando que você pode usar Qualquer carro Ó Novamente Colocou ele aqui Nesse local Vamos pegar um carro da rua Rapidinho Esse feinho aqui Espero que o cara Não venha atrás de mim Porque os caras Os caras gostam de me perseguir Colocou aqui Atrás do super carro Simplesmente Abriu o celular Serviço rápido Entrar em modo aleatório Disponível E confirma Vai começar uma contagem Abri o celular Lista de serviço Abriu o serviço Agora é o seguinte Apertou triângulo Antes do seu personagem Entrar no carro Você aceita Né O serviço Pega o carro E vai até A sua garagem Novamente Deixa ali a opção Da garagem Né Que tem vagas Vazia Vazias Agora é só esperar Vai aparecer ali embaixo Baixando E vai aparecer a tela De configurações Da missão Vamos aguardar Beleza Baixando Daí aqui galera Você vai apertar O bolinha Para sair E duas vezes O X Aí Rapidamente Você vai aqui Apertar o X Para confirmar A saída E o outro X É para você Entrar na garagem Então ó X X Apareceu na rua Apertar o triângulo Vai dar bugada A monstra E você vai aparecer Aqui na garagem Com o carro Olha que monstro Galera Glitch fácil Insano Então vamos bater aí Mil likes Nesse vídeo Saiu da garagem Aqui fora Aqui fora Vai ter aí Um outro carro Então um glitch fácil Rápido De você duplicar aí Super carros Certo Você também pode duplicar Carros normais Então vamos entrar na garagem E se você duplicar Carros normais Você consegue vender Os carros A cada um A cada 45 minutos Ou você tem que fazer Um outro glitch Que desbloqueia o carro E você consegue Vender Um Após o outro Que eu vou ensinar Num próximo vídeo Certo Então ó Aqui está os carros Duplicados Como São super carros Você vai precisar Fazer Um outro glitch Que eu vou ensinar Num próximo glitch Certo Olha aí galera Que da hora Super carros duplicados E é o seguinte Se você gostou Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal Do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Eu vou ficando por aqui Valeu Muito obrigado a todos Vamos bater mil likes Nesse vídeo E até o próximo vídeo Fui Criando o seu site .com Tenha seu endereço Na web Link na descrição Tchau 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 Tchau.